Volta aí turminha, vamos encerrar as atividades de hoje? E nós vamos encerrar as atividades com esta letrinha aqui A letra Y turminha Que também faz parte do nosso alfabeto, muito bem, vocês relembraram Então, para esta atividade, vocês irão escolher uma canetinha da cor da preferência de vocês Após escolherem, vocês irão passar sobre toda a letrinha Y Após passarem a canetinha sobre a letrinha Y Vocês podem, com a ajuda de quem sair com vocês e colar pó de café dentro da letrinha Y Turminha, caprichem nessa atividade e cuidado Sempre contando o auxílio de quem sair com vocês Um beijo grande, volta amanhã turminha, tchau, tchau E aí E aí E aí E aí E aí E aí